Ele é do estilinho de Laíris, né? Ai, 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 ai! Hold on! Ele não vai descer a sua... Yes, sir! Salve, salve, meus hoopers! Tamo de volta, família! Tamo na área! Sim, Nelson! Sejam muito bem-vindos a mais um reactzinho aqui no canal. Vocês já estão sabendo pelo título. Hoje eu vou apresentar a vocês mais um filho de ex-jogador. Tá ficando na moda já! Pra gente ver como o tempo passou. Os moleques estão em ascensão. Filhos de ex-jogadores, filhos de atuais jogadores da NBA, de lendas da NBA, como é o caso do Brownie e diversos outros. Mas hoje vamos reagir juntos ao filho de Peja Stojakovic, um dos melhores arremessadores de 3 da história. É lenda no Sacramento Kings, Andres Stojakovic. Ele que também é da classe de 2023. Bebe tá ou pra fazer ou já fez 17 anos. Se pá tá com 16, vai fazer 17. Mas é senior, termina o high school nessa próxima temporada. É da classe de Brownie, Mike Williams, Rob Dillingham. O moleque é 6'6". Small forward, mano. É framezinha do pai dele, igualzinho. E já tem algumas ofertas de The One, mano. Califórnia, Poly, Connecticut, né? A UConn, Indiana, Louisville e Minnesota. Ele não é ranqueado, o Andres Stojakovic. Mas, mano, jogadorzaço. E tá fazendo temporadazinha de AEU por Contum Magic. Time de AEU da Califa. E é o joguinho que a gente vai reagir. Vamos ver se o molecão, o Gagaine, provavelmente também, corre nos sangues. Mas vamos chamar aquela entruzinha. Merchanzinho da Bang. E aí vamos partir pra mais um reactzão. Vamos ver qual é de Andres Stojakovic. Brabinho, viu? Let's get it pop, mano. Salve, salve, meus supers. Tô estourando meu bengizinho aqui. Já estou com o meu meltdown. Me preparando aqui no estúdiozinho pra gravar vídeo pra vocês, editar vídeo pra vocês. E o meu meltdown, meu bengizinho, óbvio, que vai me acompanhar nessa. E a logo vai, só. Lembrando que se você tá nos Estados Unidos, quer fazer alguma compra no site, a gente tem 10% de desconto. Com o códigozinho CAIO10, sua compra no site da Bang tem 10% de desconto. Se você estiver na gringa, conhecer alguém que tá aqui, queira usar. Mas é isso, meus supers. Aproveitem mais um videozão. Eu tô aqui, mano, olhando essa minha estante aqui, cheio de lembrança. Só que esse último mês passado eu já, mano, enchi aqui de decoração. Se liga. Mas antes de eu mostrar pra vocês, mais um golinho do meu beng, né? Bom demais, mano. Mas ó, se liga. É a minha estantezinha de decoração, mané. Pega a visão. Aqui é o autógrafozinho do Grant Williams. Nessa foto aqui, ele tá assinando. Tem o meu diploma ali atrás, nossa placa. Quem sabe logo, logo venha uma de um milhão, hein, familiar? Aí, minha primeira credencial pra NBA Brasil. Vocês fazem parte e têm responsabilidade nisso também. Valeu, tropa? Vou continuar curtindo meu meltdown e get to work. Valeu, familiar. Que eles fiquem e aproveitem mais um videozão. Então simbora, meus rupantes. Let's go. Vou deixar rolar. Não sei se eu conheço ninguém do outro time. Nem do Colton Mad, que eu tô ligado pros moleques. Mas sempre tem time... Mano, sempre tem time bom assim. Esse programinha aí. Ó o baixinho já. E o Paz. Achei que ele já ia puxar a Dunk já na primeira possession. Ih, rapaz. Pegar Snipers. Pegar Snipers. Toma uma bolinha de três. Esse ali é o Stoyato, gente. Ó o 24. Grandaço também. Play. Puxou pra direita. É um one. Camisa dois, ó. Garoto ainda, mano. Continua. Mais uma dele, mano. Fala dele. Começou bem também o time preto, hein. Contra o Magic. Esse time, inclusive, jogou contra o time do Brownie, né. Strike for Greenies. Bolinha. Baixinho. Shooter também. Todo mundo mete bola, mano. Não tem jeito. Ai, o desanjo tá. Um PSP. Ai. Come here. Moleque, parece o Paulo Bantiano. Esse moleque é... Chutador. Mais uma deles. Terceira. Vamos, Andrés. Só vim pra te ver, moleque. He's like that. Ele é assim, tá? Tough shot. Meu Deus, esse moleque vai tacar outro. Dá um re-check. Ele vai... Moleque é muito bom. That's crazy. That's crazy. Moleque é muito bom, hein. Eu não sei o nome. Toma ele tribola. O Cortside Films é um atrás da outra, filho. Os vídeos são mais curtos. Pump fake. Mas aí também aproveita um shout-out. O Cortside Films. Good lane. Jogo tá frenético, hein, mano. Tough bugger after tough bugger. Ó, esse baixinho aí também. Não. Não parece o Game Guts, mano. That's crazy. Putback maluco também, mano. Parece o Game Guts, mano. Parece, hein. Boa bola. Boa bola. O joguinho vai ser bom, hein. Até agora só aquele pull-up, mano. Dificílimo do... Do meninão. Estou e a convite. Chuta, mano. Summer Space. Summer Space. Goleia de três, hein. Hum. Pés cravado. Acho, moleque. Vamos. É, o time de Quantum Magic, mano. Todo mundo joga. É um ano, hein. Deixa o moleque no chão, mano. Vamos jogar, pô. You gotta do you. Puxou no Spin. Boa bola lá. That's tough. É um ano, hein. E aí? Cookies. Marra da bad. Já foi, filho. Pra baixo. 24, né? Epa. Epa. Yes, sir. Fala dele, moleque. Muito bom jogador também, hein, mano. Atlético Paca, né? Vamos, pés. Mais uma. Hi. Vamos. On the roof, man. Vem de novo. Mais uma cravada, hein, mano. Laini, lá em cima. Mas é, mano. E aí, eu realmente. Eu já falei isso, mano. Há muito tempo aqui no canal. Os moleque tão me tendo bola de três, hein. Mano, é meio que cada um por si. Óbvio que em torneios mais organizados. Tipo, o IBL, o Pit Jam. Os torneios da Zidas. Ai, me botou pra baixo, mano. Só a cara doei. Mano, é o Game Cups, mano. É o Game Cups, pô. That's crazy. Meio da rua. Mas assim, esse jogo que me deixe empregado, hein. E foi ele. Estoiar, Covid. Eu vim reagir ao André e vim. Ai, olha o tempo que for sair filme repetido. Porra. O time preto é bom, mano. Game Cups. Bolinha, hein. Que bolinha, hein. Mas é foda, mano. Não sobra muito espaço, não. Tem que botar a bola embaixo do braço e chamar o jogo ao 24. Ele pega na bola e ele vai pra sexta. Deve estar cheio de scout. É mais um é um, hein. Mas ó, mano. Game Cups. Também vai ser sírio ano que vem, mano. Boa bolinha. O mini... Ele é do estilinho de Laías, né. Ai, 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 ai. Hold on. Ele não vai meter essa bola. Família. Pingou pro Uncle Breaker. Clipe, cara. Uma mama. A vez a três falou, clipe pra essa. Uma mama. Que bolinha, hein. Ele puxou um pingou do moleque quebrou no meio. E ainda puxou o maluco do up. Cookies. Tá bom. É, o moleque é legítimo, hein. Bolinha. O moleque é legítimo, hein. Fez poucas cestas no jogo até agora, mano. O Cipá até fez jogo melhor. Uh. Pra baixo, mano. O Cipá até fez jogos melhores, mano. Mas... Porra. Contou um highlightzinho, hein. Joga, joga, joga. O jogo dele é bonito, mano. Bateu pra dentro já. Uh. Lá em cima. Mais um putback desse moleque. Terceiro putback do camisa 6. Camisa 2 é muito bom também, mano. Ele é muito massa, mano. 5, 3 é 50, hein. Viu por um game. Game Cups. Good Dining. Pampo e Fake. Bolinha. Porque, mano, vem moleque de várias escolas diferentes. Jogar junto. Jogar contra. Porra, mano. Olha no Game Cups, hein. Play that. Tinho Preto vai ganhar, pô. Tinho Preto vai ganhar, pô. Tinho Preto. Moleque, saiu aqui, olha. Tinho Preto. Mas o Cicinho que é bom também, hein. É, rapaz. O time V tá indo pra cima, hein, mano. É ruim. Acho que não vai dar, não. Não vai dar, não. Vamos, moleque. 24 vai querer definir. Eu falo. Ele pega na bola, ele sobe. It doesn't matter. Ele pega na bola, ele sobe. Crazy. Meu Deus, mano. Catch aí. Ai. Balde. Meu Deus do céu. Que jogo doido, hein. Gravado do nada. Contra-ataque. Game Cups. Pull up. Até cuspi na minha calça. Caixa. Acho que a gente nunca trouxe um react só do Game Cups, né, mano. Olha o P já. Tunguinho. Tunguinho. Post game também online. Tá na bag, pô. Tá na bag. Camisa 3 também é bom. Mano, os dois times completinhos, tá? Ó a bolinha. Esse torneio aí, inclusive, é da Adidas. Pra baixo. Esse moleque crava demais, mano. Bizarro. Mano, eu acho que o Evan Moble jogou nesse time aí. JNU. Eu acho. O Evan Moble também jogou na Califa. Preca. Camisa 6 é muito bom, hein, mano. Levei do Moble por causa desse camisa 6 aí. Uh. Brother. A molecada veio online, mano. Caralho, ele queria um placar check, hein, mano. Porque esse jogo tá muito likeado. Não faço ideia de quem tá na frente. Beija. Beija não. Andrés. É online. É in the fall. Olha como ele sai. Ele é shooter, mano. Aí, ó. 7, 8, 7, 6. Agora, quem é home e quem é guest? Isso aí, complicou. Cornerzinho. Acho, mano. Foi esse moleque que ficou no chão aí. É, 81, 78. Guest então é o time preto, mano. Vai acabar o jogo, hein. Chamou o Conão. Ficou mais preocupado com a falta do que com a bandeja. Não vai errar, não. Vai abrir a vantagemzinha difícil de buscar, família. 20 segundos, mano. Aí, vem ele forçando de novo, fala. 3 pontos, mano. Precisa do Steel. Precisa do Steel. Opa, opa. Opa, opa. O que que houve? Time out. Contra o Magic Ball. Será, família? É bola dele, mano. Come here. Meu Deus. Meu Deus. Falta. Galera, o juizão deu falta, mano. Vai guardar os 3? Gelado. Tem que ser gelado, viu? Ele é bom no lance livre. Arremessinho, mano. Era um treinador aí de menorzinho com o pai, pô. Tá em game, mano. Os caras empataram. Tocasso. Para, para. Tocasso do camisa 6, mano. E eu não sei o nome de ninguém, quadro. Só o Gabe Cups e o André, o Stojakovic. Que bolinha, mano. Dois times jogando demais, mano. Um wide open. Não chutou porque fez o mais difícil, bro. Does it matter? Que bandejinha, hein? Mano, overtime. Spreemove. That's crazy. Que bolinha, brother. Ai, eu tô impressionado com o nível desse jogo, mano. No care. Puller. Pull up. É dele, mano. Vamos. Vamos. Eu não tava esperando esse joguinho, mano. Ser alto nível assim. 24 é um trator. Pelo amor de Deus. O Z3 vai chamar a responsa? Deswildo. Meu Deus. Cara, que... Mano, que pull up complicado, marcado, mano. E vem ele de novo, brother. Opa. Cookies. Vamos, moleque. Vamos, moleque. Acabou a fal. Também não senti fal, não, hein, mano. Deve ter guardado os dois. Opa. Yes, sir. Eu vim daqui, mano. Camisa 6 é muito bom. O time game de novo. Vai ter que ser game winner. Pra vitória, mano. Pra vitória. Dessa vez, jogo teve fal. O cara é double overtime. Moleque, o Camisa 1 tá bagunçando. Ele tá bagunçando. Eu, mano. O Camisa 1 tá bagunçando. So to him nice. Que I do this. Mano, quem speak, pô. For real. Muito bom também, hein, mano. Guardou. É, rapaz. 103 a 98, hein, mano. Double overtime. O Camisa 3 tá chamando muito o jogo. Ó, dobra dele, mano. Foi lá dentro. Opa, opa. É dele de novo, familiar. É dele. De novo. Qual o placar, mano? Disso aí. Ah, tá. 107 a 103, mano. Acabou, né? Showtime. Bum. G-G's. Ficou bolado? Acabou o jogo, né? Professor. Professor. Tá suave, papai. G-G's, hein, mano. Double overtime. É, mano. O tal de Andrés Stojakovic é uma pequena aberração, moleque, viu? Novinho, mano. Já com o jogo muito lapidado. Alto nível. Deixem nos comentários aí, meus zupers. Vocês acham que ele vai vingar? É um moleque que com certeza vai jogar The One. Vai tá com certeza aí elegível pro draft. Apesar de não ser ranqueado se fizer uma boa temporada de college. Pode até ficar mais de um ano. Andrés Stojakovic. Tô, papai. Filho da lenda. Beijo, Stojakovic. Até a próxima. Espero que vocês tenham curtido mais um reactzão, meus zupers. E vem muita coisa pra vocês no canal ainda, valeu? Ainda é só o começo. Por incrível que pareça. Fiquem com Deus. Yes, sir. For yes, sir.